O vento é um das, um das que valem a arrepender Poetas em mim, que dão corrigos de querubim Na minha casa De asa, de asa, de o céu de sábado De asa, de asa, de o céu de minha casa De asa, de asa, de asa, planta água vazando em água Desceu, 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 quando do solo o sol também faz chuva Desceu, 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 de asa, e quando é noite eu tenho água De asa, 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 de asa Acende na minha mão De nuvens que se movem Feito ondas Ondas que partem Arrebentam lindas em mim E dão raios de ter o bem Na minha arda De asa, de asa Que no céu desava De asa, de asa Céu, minha casa De asa, de asa De asa Mãe d'água De asa, de asa De asa, de asa Quando do sol, do sol Também faz chuva De céu, de sol De asa Que quando é noite Eu tenho mar De asa 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 De asa